A primeira reunião de gabinete do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. O encontro reuniu o presidente e os 37 ministros empossados ao longo da semana, a quem prometeu tratar como se fosse uma mãe, com muito respeito, muita educação e exigindo muito trabalho. Lula reforçou as palavras ditas durante a cerimônia de posse do último domingo, de que vai trabalhar para reconstruir o Brasil, após quatro anos de governo autocrático de Jair Bolsonaro. Então vocês sabem que a nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor. É possível, é possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. O presidente destacou a importância de uma boa relação com o poder legislativo para avançar com a agenda pretendida. A tarefa vai exigir esforço, com Câmara dos Deputados e Senado ainda mais à direita após as eleições de outubro. O que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. O petista se mostrou animado com seu terceiro mandato como presidente da República. Os 37 ministros formam um grupo variado. de políticos experientes e profissionais, que inclui 11 mulheres, 5 pessoas negras e 2 indígenas, um contraste com o governo anterior, dominado por homens brancos, pessoas de fora da política tradicional e militares.